Querido Pai, venho ao Senhor através dessa oração com o coração agradecido por mais um dia. Agradeço por cada momento que vivi, cada desafio que enfrentei e cada pequena bênção que recebi. Sei que nem tudo foi perfeito, mas agradeço por Tua mão me guiar mesmo nos momentos difíceis. Neste momento de descanso, coloco diante do Senhor tudo o que passei hoje. Que eu possa soltar todo o peso e preocupação e descansar em paz. Que eu possa deixar contigo tudo aquilo que não consigo mudar e confiar que estás cuidando de cada detalhe. Que meu coração encontre paz e que eu possa descansar sem medo, pois Tua presença me conforta e me dá a certeza de que nunca estou só. Peço que me envolvas com Tua proteção durante esta noite. Que nenhum mal se aproxime do meu lar. Que minha mente seja guardada e meu corpo renovado. Guarda-me de qualquer coisa que possa perturbar minha paz e cuida para que minha noite seja tranquila. Desejo ter sonhos tranquilos e serenos. Que o sono traga descanso verdadeiro ao meu corpo e à minha alma. Que minha mente possa encontrar refúgio seguro, onde pensamentos bons e calmos façam morada. E que cada sonho seja como uma brisa leve e sem preocupações. Coloco toda a minha confiança no Senhor, ó Pai Celeste, sabendo que és fiel para guardar os Teus filhos. Assim como cuidas das aves e das flores, sei que cuidas de mim também. Com esta certeza, me entrego ao sono sem temor, crendo que estou constantemente sob Tua guarda e cuidado. Agradeço pelos amigos e familiares que me acompanham nesta jornada. Que todos possam também encontrar repouso esta noite, que estejam seguros em Tua presença e que nossas casas sejam abençoadas com paz e harmonia, hoje e sempre. Perdoa, ó Senhor, qualquer coisa que eu tenha feito de errado hoje. Ajuda-me a ser uma pessoa melhor a cada dia, aprendendo com meus erros e buscando Te agradar em tudo o que faço. Que eu possa corrigir o que for necessário e seguir com o coração leve. Entrego, ó Pai, o dia de amanhã em Tuas mãos, sabendo que cada momento está sob Teu controle. Que eu tenha sabedoria para lidar com o que vier e paciência para esperar pelo que ainda não chegou e que minhas palavras e atitudes sejam reflexo do Teu amor. Peço ainda que me prepares para um novo dia, para que eu possa acordar revigorado, com saúde e disposição. Que eu esteja pronto para aproveitar as oportunidades que surgirem e que meu trabalho e esforço possam render frutos bons e justos. Que eu nunca perca gratidão por tudo que tenho e pela vida que me deu. Que eu possa ver as pequenas belezas da vida, mesmo nos dias comuns. Que a alegria esteja presente no meu coração e que eu saiba valorizá-la. Que meus pensamentos sejam sempre voltados para o bem e que eu possa espalhar esse bem por onde eu for. Ajuda-me a ser gentil e paciente, especialmente com aqueles que precisam de uma palavra amiga. Que meus sonhos sejam inspirados por Tua paz e que cada momento de descanso seja como um renovo para minha alma. Que cada detalhe da noite seja suave e que eu possa sentir a Tua presença mesmo enquanto durmo. Agradeço, Pai, porque sei que me ouves e que se importas comigo. Nada do que sinto é ignorado pelo Senhor e isso traz paz ao meu coração. Sei que posso confiar em Tua fidelidade e em Teu amor por mim. Mesmo nos momentos em que não entendo o que acontece, confio que estás trabalhando para o meu bem. Que eu possa aceitar o que não posso mudar e ter coragem para seguir adiante, sempre confiando na Tua palavra e em Teu nome. Que esta noite seja um tempo de cura e descanso para mim. Que toda ansiedade e preocupação se desfaçam e que apenas a paz ocupe o meu coração e a minha mente. Quero repousar tranquilo, sabendo que estou em boas mãos. Renova minha força enquanto durmo, ó meu Pai amado, para que eu esteja pronto para o que o amanhã trouxer. Que meu corpo descanse plenamente e minha mente encontre alívio de tudo o que me aflige. Que a serenidade esteja presente em cada canto do meu ser e que o silêncio da noite seja um bálsamo para minha alma. Que eu possa aproveitar este momento de paz e descanso como um presente do Senhor. Lembro-me, meu Pai, de todos aqueles que também estão buscando paz nesta noite. Que eles também encontrem o descanso que procuram e que a Tua presença esteja com cada um, trazendo alívio e consolo. Peço que continues a cuidar de mim e dos que amo, nos guiando sempre no caminho da bondade e do amor. Que possamos caminhar com retidão e nunca nos desviar do que é certo. Com um coração cheio de gratidão, entrego ao Senhor este momento de descanso. Que meus pensamentos e sonhos estejam em sintonia contigo e que a paz reine em meu lar. Amém.